Salve, Salve Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área. Hoje a gente vai falar sobre o Márcio Goiano, né, que tá aí como um dos nomes cotados, o nome mais cotado, né, quer dizer, o único nome até agora que foi assim, já saiu, que pode vir pro Santa Cruz, vamos falar um pouquinho sobre ele. E por que Márcio Goiano, né, vamos ver o histórico também deles, os últimos clubes, vamos ver como foi, né, ele nos últimos clubes aí. Mas antes de começar, né, pessoal, gente, pede que vocês nos ajudem a chegar aos 11 mil inscritos, estamos aqui com 10 mil, 500 e pouco. Dá a moral, se inscreve no canal, estamos continuando mesmo com o Santa Cruz nessa situação, dá a moral, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos. Quem tá com a gente também, né, pessoal, Pixi, Beto e meu amor, hoje tem rodada cheia, vamo, hoje tem rodada cheia no Brasileirão. Só aí você se cadastrar pelo link que tá embaixo ou apontar sua câmera pro QR Code que tá aqui em cima de mim. Hoje tem Palmeiras e Flamengo, jogaço, jogaço, jogaço. Fortaleza e Corinthians também, jogo bom. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino e Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá, só jogo bom, pô, só jogo bom. Também tem jogo na Premier League, né, pessoal, e hoje, na Premier League, aqui, tem jogo do Chelsea, de 10 horas, tem jogo do West Ham também e tem jogo do Manchester City. Então, dá a moral, pessoal, se inscreve aí, se cadastra aí, no link que tá abaixo ou aponta a câmera pro QR Code, se cadastra, faz tua aposta lá. Pixie Bet, meu amor, Pixie Bet é coral, tamo junto, vamo que vamo. Agora a gente vai falar, né, pessoal, sobre Márcio Goiano. Márcio Goiano é um nome mascotado pra vir pra Santa Cruz. E por que Márcio Goiano é o nome mascotado pra vir treinar o Santa Cruz? Por que o nome de Márcio Goiano? Quando a gente vai procurar um técnico, pessoal, quando qualquer clube vai procurar um técnico pra treinar a equipe, a gente, o certo é que se procure saber o quê? Como vem sendo as últimas passagens, de onde veio, quais foram os últimos trabalhos, se foram bons ou não. No Santa Cruz não, pessoal, no Santa Cruz vão contratar o cara por ter uma boa relação. Boa relação com a diretoria faz nome de Márcio Goiano ganhar força para assumir com o mando técnico do Santa Cruz. Boa relação, pessoal. Né, se o cara foi bem, né, se qual foi os últimos trabalhos dele, se ele tem experiência na Série D. Não. É por ter boa relação com a diretoria. Esse é o critério pra contratação do novo técnico do Santa Cruz, ter boa relação com a diretoria. Por quê? Porque eles estão com medo e aconteceu o que aconteceu com o Leston Júnior, que vem, sabe que é uma bomba ao Santa Cruz, e no meio do trabalho percebe que é uma bomba pior do que falam. Aí se arreta e começa a colocar, jogar a boca, tá a boca no trombone, falar mesmo na diretoria, nas condições do clube, e acaba sendo demitido. Aí por ter uma boa relação, fica mais difícil disso acontecer, né. Mas a gente vai ver aqui agora o histórico recente de Márcio Goiano por clubes. Márcio Goiano foi jogadora, pessoal, já, nas antigas mesmo, encerrou a carreira em 2006, no Havaí e tal. Mas como técnico, como técnico, lá atrás, né, lá atrás, treinou o São Caetano, treinou o Criciúma, treinou o Mojimirinho, o Vila Nova. Chegou a treinar o CRB também, mas os trabalhos recentes de Márcio Goiano. Quais são os trabalhos recentes de Márcio Goiano? A gente conhece ele do Náutico, né, pessoal? A gente conhece ele daquele Náutico de 2018, 2019, que a gente vê aqui. Ele treinou o Náutico por dois anos, né, pegou o Náutico naquela série C 2018, que não conseguiu acesso, fez 14 jogos de 2018, com 8 vitórias. Não conseguiu acesso, foi aquela série C que o Náutico perdeu pro Bragantino, né, que no jogo da ida perdeu 3x1 e na volta empatou em 1x1. E não conseguiu acesso naquela série C 2018, que o Santa Cruz também não conseguiu. O Santa Cruz fez 1x0 contra o Operário e levou 3 lá. Aquela série C, né, 2018. Aí ele ficou pra 2019, só que ele não terminou o trabalho. Ele fez 29 jogos de 2019. Só que no meio daquela série C de 2019, trocou o comando técnico, né? Olha aqui, pessoal. Começou com o Márcio Goiano, né, naquela série C, que o Náutico foi campeão. Porém, terminou com o Gilmar Dalpozo. Dalpozo que deu gás pro Náutico ser campeão e avançando de fase e tal, e até chegar ao título. Não foi o Márcio Goiano, mas o Márcio Goiano iniciou o trabalho desde 2018 no Náutico. Beleza. 2018 já fazem 4 anos, né? E quais são os últimos trabalhos recentes de Márcio Goiano? Treinou o River do Piauí com 4 jogos e nenhuma vitória. Vamos ver o desempenho desse River aqui dele. Aí esse ano, pessoal, treinou o Jataiense em algum campeonato estadual, eu acho, no Goiano. Treinou o Jataiense no Goiano e conseguiu em 7 jogos uma vitória, pô. Em 7 jogos uma vitória. O time perdeu de quase todo mundo. O time foi bem mal no campeonato goiano, né? Foi bem mal. Inclusive, em 10 jogos, conseguiu apenas uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Mas Márcio Goiano saiu no meio do trabalho, muito provavelmente. Ou seja, os últimos trabalhos de Márcio Goiano são horríveis, pô. Desde 2019, nos últimos 3 anos, ele treinou 2 clubes, fez 11 partidas, juntando os 2 clubes e conseguiu apenas uma vitória. Que desempenho horroroso, meu Deus! Como é que vão atrás de um técnico desse pra iniciar um trabalho de pré-copa do Nordeste? E não é possível que só vão trazer pra pré-copa do Nordeste, que nem sabe se vai ser esse ano ainda. Já tem que trazer um técnico planejando no ano que vem. Márcio Goiano não é o nome pra planejar o Santa Cruz de 2023. Com esses péssimos trabalhos aqui, que ele fez nos últimos anos, tá sem mercado, pô. E vão trazer o cara por quê? Por boa relação. Não é por bons trabalhos. Os últimos, repetindo. Nos últimos 3 anos, em 2020, 2021 e 2022, Márcio Goiano treinou 2 clubes, Riva e do Piauí, Jataiense. Com 7 jogos no Jataiense, 4 no Riva, juntando os 2 times. 11 jogos e apenas uma vitória. Uma vitória nos últimos 3 anos de Márcio Goiano. E por que ele é o técnico da... Por que ele é o nome? Por que ele é o nome? Boa relação com a diretoria. Eu participei do Beberibe essa semana, né? Muita gente aí viu do podcast Beberibe. Quem não viu, veja lá. Tem uma fala do Maurício, que ele diz que o Santa Cruz, ele não contrata profissionais. Ele contrata escudos. Escudos. Estão indo atrás agora de um treinador que sabe que não vai meter o pau na diretoria. Sabe que não vai sair falando. Esse é o critério de contratação. Não é bom rendimento, não é últimos trabalhos bons, não. Não são resultados, não. É boa relação. Então, se Márcio Goiano realmente vier para o Santa Cruz, é por boa relação com o Zé Theodoro, com a diretoria que está lá agora. Não é por bons resultados dentro de campo que para Márcio Goiano não vem há um tempo. O último bom trabalho dele assim, mais ou menos, digamos, que ele saiu antes do título, foi no Náutico. Ele fez 29 jogos e conseguiu 15 vitórias. 2019, pessoal. 20, 21, 22. 3 anos, 3 anos, pessoal. 3 anos do último trabalho dele. 3 anos. O futebol evolui, pô. Ele não tem mercado em Série C. Ele não tem mercado em Série D. Ele não tem mercado em canto nenhum, pô. Só no Santa Cruz por ter boa relação com a diretoria. Na minha opinião, péssimo nome para começar um trabalho. Na minha opinião, não traria Márcio Goiano. Iria atrás de outro nome que tem experiência na Série D, que é bom de grupo, que vem de trabalhos, pelo menos, razoáveis. E não de um técnico que nos últimos 3 anos fez 11 jogos e conseguiu uma vitória. Péssimo nome. Se realmente vier, não aprovo. Mas espero que faça um bom trabalho se vier, né? Mesmo desacreditando. Deixem a opinião aqui embaixo para saber o que vocês acham de Márcio Goiano. Se vocês aprovam ou não aprovam. O que vocês acham. E é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E muito obrigado.